Nádia, por acaso você viu a Yolanda por aí? Já rodei esse palácio inteiro e não encontro. Agnes, Agnes, uma hora dessa Agnes deve estar arrastando a mala dela pelo deserto, prestes a cair numa areia movidiça. Coitada, tadinha dela. Não, nada disso. Ela não iria embora sem me dar um tchau. Dona Jô! Com todo o respeito, que saudade de vocês. Ah, pera, sai, 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 sai. Aqui, Juninho, impressionante, né? Como é que o tempo passa e você não cresce. É, mas tá parada aqui que cresce. Não é? Ó, é tipo essa lâmpada que se alisar, porra, realiza até desejos. Parou, tá? Quero ter uma conversa muito séria com você. Aquele negócio que a Yolanda ficou por aí, né, falando que você picolé mole, né? Borracha fraca, eu sei. Mas isso aí, não, ela falou mesmo. Mas isso, te falar, é parada de mulher que foi renegada, deixada. Aí fica assim, né, querendo se vingar e espalhando mentira aí, por onde anda. É, é, Dona Jô. Juninho tava falando pra eu. Yolanda é uma pessoa que não pode confiar. Ela tava falando muito mal de você. Ela falou mal a beça de você. Sério? Ela falou o seguinte, que lá na festa, Bebeto só te pegou porque é falta de opção mesmo. Tinha que é a tartaruga ou você. Aí, porra, ele falou, não, tá. Vou pegar, Dona Jô. Viajou, né? Cara, você é muito calzeiro, tá? É isso que você é. Por que ela falaria uma coisa dessa? Olha, longe de mim criar intrigas, essas coisas, eu não gosto de fofoca. Eu também não sei de Nádia. Mas aí ela tava, ela tava arrastrando ali a asa dela pra Bebeto. E ela fala também que o Bebeto... Falou que Bebeto é... Que você tava falando mal de Bebeto. Não era isso? Que você fala muito mal de Bebeto. Que trata ele mal, muito ele. Sim, tratando ele mal. Gente, olha, não tem paciência pra homem mimadinho, tá? Eu vou dar um conselho pra você. Pega tua mala, pega teus panos de bunda e volta pro Brasil. Volta! Vai viver tua vida lá. Tá bom, não vou ficar aqui te ouvindo, não. Tá, força? Beijo. Beijo. Dona Jô, quer ajuda com a mala? Não, eu te ajudo com a mala. Vem cá. Essa família tradicional do Meier hoje vai tá com problema, hã? Eu sou pior do que você possa imaginar. Deixa eu ensaiar aqui, deixa eu ensaiar. Dona Jô, Dona Jô, sabia que agora eu tenho um cavalo? Deixa eu cavalgar nas suas curvas. Ah, me chama de saudade e deixa eu apertar seu peito, Dona Jô. Me leva pro litoral que eu vou passar o final de semana litorando, Dona Jô. Juninho, cadê você? Não é tão tão grande assim. Não dá pra subir desse jeito. Juninho, cadê você, Juninho? Juninho, tá escondido em algum lugar? Juninho, apareça, por favor, Juninho. Cadê você? Juninho? Nossa, Bebeto, como você tá diferente, Bebeto. Oh, Dona Yolanda, aqui eu tô dando uma reciclada nas minhas cantadas, entendeu? Então aí eu tô querendo conquistar uma mulherzinha aí. Afinal de contas, é que a senhora podia me ajudar a dar uma treinada aqui, mas tem que ser completamente sincera comigo, tá? Tá bom, gostei. Então vamos lá. Me convença com suas cantadas, ou seja, eu perderia tempo com você. Vai lá, deixa eu ver. Dona Yolanda, você não é bocejo, mas você me deixa de boca aberta. Vamos pro peito? Já pupei direto assim? Que porra é essa? Não, é... Não é nada disso, tá? Jozinha, não é nada disso que você tá pensando. Dona Dona Agnes e Yolanda, ela estava apenas me ajudando numa situação aqui. Calma, Dona Jô, que isso? Embora eu saiba que eu seja irresistível, você sabe que eu tava dando só uma força, assim, pra ensinar o Bebeto como é que ele tá com as cantadas dele. Tá vendo só como é que o meu coração é só seu, Josinha? Eu quero saber quem foi que mandou essa fake news pra senhora, tá? Quem? Quem? Quem é o linguarudo que tá aqui hoje? Juninho, play, né? Eu sabia. Eu sabia que tinha coisa desse pequeno ser, mas não vai ficar assim, não. Eu não vou deixar barato, não vou. Eu vou pegar essa criatura, vou dar-lhe um chega-iá-iá, um sapeca-iô-iô, que ele vai vir comigo. Vou dar um charme de coxa nele, que ele vai cantar babaloo em grango e arabai. Quase vou, não vou deixar, não. Vem aqui, ó, pintor de rodapé. Cadê você? Caraca. Quer pegar você de garrafo e faco? Tá dando nada, hein? Minha Josinha. Oi. Então, já que você tava falando no Juninho Play, eu queria saber só se é verdade que ele falou que ele foi o primeiro novinho que a senhora pegou. Nunca peguei, nem pegaria, tá? Eu tenho bom gosto. É mesmo, é? Como é que eu faço pra poder cair nesse bom gosto aí? Fala pra mim. É, começa tirando essa roupa. Mas tem gente, tem criança assistindo nessa hora, Duna, já... Deixa de ser ridículo. Vai tirar essa roupa, essa fantasia ridícula de Juninho Play. Já entendi a senhora, Duna Jo. Já entendi.